Aí quer dizer que você tava lá pesquisando celular bom e barato e acabou se deparando com esse sem vergonha aqui O Motorola Moto E20 E aí, foi isso mesmo? Mas se liga só pessoal, antes de você comprar esse aparelho, recomendo que você assista o vídeo até o final Pra realmente entender se ele está ali dentro do que você precisa Se ele entrega mais ou menos o que você precisa, tá bom? Então roda a vinheta e vamos descobrir se o Moto E20 é uma boa opção Agora olha só pessoal, se a gente olha pras configurações, realmente complica as coisas Porque por exemplo, ele tem 32GB de armazenamento interno O que faz com que, pros dias de hoje, já não seja tão interessante, né? 32GB enche ligeiro demais, rapaz, tu é doido? Principalmente pra galera que tem aqueles grupos de WhatsApp Porque 24 horas chegando foto, vídeo, áudio, etc, 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 etc Quando pensa que não, lotou a memória Então eu já fico com o pé atrás Mas vamos lá, vamos descobrir as outras configurações, né? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o unboxing, né? Vamos tirar aqui o lacre Vamos abrir ele aqui Lembrando, gente, é porque assim Às vezes eu esqueço de falar Mas temos que entender sempre a proposta, o preço, quanto é que ele custa, né? Hoje, eu pesquisando aqui, ele custa algo em torno de 620 reais O menor preço que eu encontrei aqui, acho que foi 625 Não dá pra dizer que é caro, que é um absurdo Mas tem que ver o que é que ele entrega Se ele entregar uma configuraçãozinha legal ali, né? Uma experiência ok Por 600 e poucos reais Não dá pra dizer que tá de todo ruim Mas é importante a gente testar Vamos lá, vamos tirar ele daqui Aqui, notem que aqui ele já faz o que? Já faz a propaganda da sua tela Max Vision, né? A tela esticadona da Motorola De 6.5 polegadas com resolução HD+, não é Full HD, tá? O processador, eles não botam o modelo, tá, gente? Mas é um Unisoc T606 E eles dizem que tem um desempenho super responsivo Tem leitor de pressão digital Isso eu gostei Legal quando tem um leitor de digital E é basicamente isso que eles falam aqui Vou tirar, ó A cor é bonitinha, é estiloso O bicho é estilosinho, rapaz Mas bora lá, bora tirar ele daqui Se ligue Aê, rapaz, saiu Já vou botar ele pra ir ligando Enquanto você... Eita, hello Ei, enquanto vocês fazem o quê? Verifica aí se tá inscrito no canal Quem tá inscrito, maravilha Quem não tá, se inscreve Ativa o sininho pra receber notificações sobre o novo vídeo E todo mundo clica no gostei Agora sim, fechou Olha só, já ligou aqui Fique aí enquanto eu mostro os acessórios O que é que vem tanto dentro da caixa Olha, rapaz Que não é que vem fone de ouvido Eita, rapaz Aí eu gostei, viu Aí eu botei fé É simplesinho? É, bem simplesinho Aqueles fonezinhos básicos da Motorola Só que pelo menos vem Eu gosto, cara Eu gosto quando vem fone de ouvido É, dá uma impressão melhor, né Do produto Aí temos aqui O cabo USB tipo C Gostei também, viu Olha só que legal, gente USB tipo C Poderia ser micro USB, né Que as marcas sempre tendem a colocar ainda o padrão antigo Nesses aparelhos da linha E A Motorola, por exemplo Mas não foi o caso, né Botou USB C Gostei E carregador de 10 watts de potência Poderia ser 15? Poderia Mas é, quase certeza que não viria um carregador de 15 watts 10 watts é a média pra esse tipo de produto Aí aqui temos a chavinha ejetora Eu sempre gosto de mostrar o slot pra vocês Eu vou tirar aqui Olha só Tirar o slot Mostrar pra vocês que ele pega um chip Dois chips E cartão de memória É 32GB Mas você pode botar um cartão de memória aqui De 128, 64, o quanto você queira Tem a borrachinha aqui de proteção Olha só Contra certos líquidos, né Se esbarrar, bater algum líquido aqui Não vai entrar Aqui embaixo nós temos o microfone USB-C Saída de som Aqui desse lado Botão de ligar e desligar Aqui tem os botões de volume Assistente do Google Você aperta aqui e já chama o assistente do Google Conectou pra fone de ouvido Aqui atrás Se liga só A gente tem uma textura muito bonitinha Uma textura tipo coméia, né Se liga Quando bate a luz Dá um reflexo bonito Eu achei interessante, né Só fica assim É um pouco preocupado que não vem capinha Então recomendo que bote uma capinha Porque senão logo logo vai estar parecendo Que passou um rastelo aqui Uma lixa de unha Arranha pra caramba Outra coisa Leitor de digital Eu gosto quando vem o leitor de digital Com esse Mzinho da Motorola Eu acho estiloso Temos aqui as câmeras Nesse formato aqui Que eu também achei bonito Achei legal Vamos testar essas câmeras já já Pra mostrar pra vocês E aqui Olha só Vamos lá Vamos lá Cadê você? Cadê você? Português Venha português pra cá Venha português do Brasil Beleza Vamos colocar iniciar Vamos ver se a Seu Wi-Fi dele é dual band Vamos Bora ver Venha Chegue minha filha Apareça Não é dual band não pessoal Como vocês podem ver aqui Não aparece a rede de 5 GHz Fazendo com que Ele não consiga puxar Todo o potencial Toda a sua conexão Caso você tenha uma conexão boa aí 100 MB 200, 300 MB Vou colocar 100 MB Aqui Porque tem que colocar Pra poder fazer o que? Baixar os aplicativos Joguinho aqui Tirar umas fotos E voltar com a segunda parte do vídeo Pra aí sim Mostrar e falar Sobre as minhas primeiras impressões Com o Moto E20 E olha só pessoal Agora vocês estão olhando Pra tela desse aparelho Que sim Como eu falei no começo Tem 6.5 polegadas de tamanho O que podemos considerar De uma tela grande Se considerar também O queixão que tem embaixo A borda que não é tão fina Consequentemente O aparelho não é tão pequeno Já a resolução é o HD Plus E a tecnologia IPS LCD E mais uma vez Eu falo pra vocês Não adiante a gente Querer cobrar demais Tendo em vista Que a proposta dele É ser um aparelho mais em conta Mais barato Então óbvio que não vai ter aqui Tudo do bom e do melhor Mas assim Pra essa categoria A tela ao meu ver Tá de bom tamanho Quando a gente vem Pro sistema operacional Vamos entrar aqui Em configurações Sobre o telefone Versão do Android Olha só Estamos aqui No Android 11 E sabemos Que já tem o Android 12 Disponível Pra muitos aparelhos Então ainda estamos Aqui no 11 Outra coisa É a versão Go Do Android O Android Go É aquele Android Mais capado Digamos assim Mais simplesinho Pra aparelhos Realmente de baixo desempenho No caso É esse aqui Então você pode ver Que vários aplicativos Que já vem instalado É na versão Lite Tá vendo? Facebook Lite Google Go Você vai ver Alguns aplicativos Lite Outros Go Que é a linha mais básica De aplicativos mais básicos Mas vamos lá Deixa eu voltar aqui Que eu quero mostrar Uma coisa pra vocês também A memória RAM Apenas 2 GB de memória RAM Tá? Como vocês podem ver E 32 GB De armazenamento interno Fazendo com que realmente Seja um aparelho Que talvez você precise Colocar um cartão de memória aí Sobre o gesto Ah, deixa eu mostrar Tem rádio FM, viu? Rádio FM Só que tem que estar Com fone de ouvido conectado Sobre os gestos É o seguinte Ele só tem o gesto De acender a lanterna, né? Você balançando Aquele movimento Que você faz assim E abre a câmera Infelizmente Não está disponível Nesse aparelho Você pode O que você pode fazer É vir aqui Olha só Em sistema Gestos E ativar Cadê? Câmera, câmera Eita, rapaz É ceguinha aqui Abre câmera Se você fizer o quê? Apertar esse botão Duas vezes O botão de ligar e desligar Um, duas Você abre a câmera Tá vendo? Câmeras essas Que eu mostro já já Para vocês a qualidade Que até me surpreendeu, viu? Calma lá Que eu preciso mostrar Para vocês No restante das configurações Eu não tenho também Muito o que reclamar não A bateria É de 4.000 mAh O que ao meu ver Está adequado Para esse padrão Carregador USB tipo C Isso aí eu gostei Confesso para vocês E é isso, gente É um aparelho Com sistema operacional Da linha Go Da linha mais básica Do Android Mais limpo Mais enxuto Você pode instalar os aplicativos Sem ser a versão Lite Sem ser a versão mais simples Deixa eu até mostrar Porque às vezes Vocês não estão entendendo O que eu estou falando Por exemplo O Facebook Lite Você vê Que é Um aplicativo Mais capado Sabe? Mais simples Não tem todas aquelas animações E tal Então A linha Go E a linha Lite Dos aplicativos É isso aqui, gente É isso aqui que a gente tem Aplicativos muito mais simples Mas para muita gente Confesso que Não vai fazer diferença não Isso aqui não Agora uma preocupação Que a gente tem É sobre o processador Unisoc T606 Que a gente sabe Que a Unisoc Até então Não fabrica processadores Super potentes Então a gente já espera Um desempenho apenas Ok Nesse aparelho E é o que a gente encontra Confesso para vocês Que mexi Mexi para um lado Mexi para o outro Instalei joguinhos Instalei o código ali Roda basicão Mas o Subway Surf Esses aplicativos Esses jogos mais simples Mais tranquilo de rodar Ele vai rodar muito bem Olha só A animação roda lisa Não encontrei travamentos Joguei Tive que Simplesmente parar de jogar Porque Danilo sabe aqui Danilo Que eu não morro Nesse jogo A gente sempre está Fazendo competição aqui Eu sempre ganho dele Porque aqui é o seguinte Aqui eu viro o dia Eu só tenho que parar Mesmo porque eu preciso comer Se não Passava o dia Todinha aqui Nesse rojão aqui Não morro nenhuma vez Isso aí pode ter certeza Ó Que é profissa já rapaz De cara mais engraçado Brincadeiras à parte De fato Ele rodou bem Não vi legs Não vi travamentos Nem nada Até porque Esse jogo é muito liso É muito tranquilo De rodar Mas é isso É isso que a gente tem Um desempenho Ok Para a categoria Que ele se propõe Mas deixa eu abrir Aqui o aplicativo de câmera Para poder mostrar Para vocês o seguinte Olha só Câmera aberta aqui Câmera principal De 13 megapixels Aí ele tem também Olha só Uma segunda câmera Que na verdade É um sensor Para o modo retrato Ó Clicou aqui O modo retrato Ele vai usar As duas câmeras traseiras Já a câmera frontal Tem apenas 5 megapixels Eita Deu uma estourada grande Aqui agora 5 megapixels De resolução E sobre o vídeo Olha só Ele grava em Full HD Na frontal E grava Deixa eu mostrar Para vocês Full HD Na traseira Mas deixa eu mostrar A qualidade Para vocês Como vocês estão vendo Aí Eu até me surpreendi Com a nitidez Da câmera traseira Gente Realmente gostei Cara Essa foto mesmo Na flor Ficou sensacional Adorei o resultado Mas claro Que em situações De baixa luz Aí a figura muda Realmente não fica Tão interessante Então se você comprar Esse aparelho Você tem que ter em mente Que você vai ter bons resultados Em ambientes Com bastante luz E olha só pessoal Agora eu vou testar A qualidade de gravação De vídeo Da câmera frontal Uma coisa interessante Que eu achei aqui É que ele suporta Full HD Tanto na câmera frontal Quanto na câmera traseira O que é legal Porque assim Já testei Outros aparelhos Nessa mesma categoria Com essa mesma proposta E não suportava O Full HD Na frontal E ele suporta Só que assim O sol está bem aqui O sol está muito forte Muito forte mesmo Então eu estou vendo Que ele está tendo dificuldade De trabalhar Essa imagem Já quando eu viro Aqui A favor Do sol Aparentemente Eu olhando aqui na tela Fica legal Fica uma imagem Interessante Mas eu quero que vocês Prestem atenção Em todos os detalhes Inclusive Captação de áudio Que é uma coisa Muito importante Quando você está gravando Um vídeo Presta atenção Agora deixa eu ficar Paradinho aqui Para a gente testar A câmera traseira Pronto pessoal No mesmo lugarzinho Agora com a câmera traseira E aí Perceberam alguma diferença De qualidade Vou caminhar um pouquinho Aqui também Para ver como é que fica A estabilização Presta atenção Em todos os detalhes Que agora eu vou fazer o que Vou virar Contra o sol Contra o sol Notem aí Se ele vai ter Essa câmera traseira Vai ter um comportamento Parecido Com a câmera frontal Ele consegue trabalhar melhor Essa imagem Ou se é basicamente A mesma coisa Está vendo? É isso aí gente É isso que esse aparelho tem Para nos oferecer Quando o assunto É gravação de vídeo Como vocês viram aí Uma coisa estranha Desse aparelho Como assim A gravação de vídeo Ficou melhor na frontal Do que na traseira Muito estranho De fato Mas assim gente Realmente eu não estava Esperando algo Incrível Não é a intenção Não é De fato Quem compra esse aparelho Aqui É que quer um aparelho Ali para instalar seu whatsapp Para tirar umas fotos Ali ocasionalmente Baixar uns joguinhos Mais simples Mais tranquilo de rodar E é basicamente isso E vai conseguir fazer isso Perfeito Com tranquilidade Vai conseguir fazer tudo isso Agora se você já quer um uso Muito mais aprofundado Câmeras Que tiram fotos melhores Em baixa luz Jogos mais pesados E tudo Aí esse aparelho aqui Não é para você Não é a intenção Aqui dele Entregar tudo isso Tá bom Então é isso gente Valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E tchau